Música Segunda edição dos Jogos Taça Ouro de Santa Catarina Entre o atleta Gugu e o Gilberto Gugu já jogou uma bocha perfeita no ponto Gilberto já vai Já vai pro Rafa Vamos ver O Rafa do Gilberto já pegou o primeiro e já trancou Já pegou o primeiro o Rafa trancado Isso aqui vai ser show de bocha meus amigos Gilberto foi pro Rafa Pegou e pegou mais um Rafa trancado Ingrid Que lindo né Rafa bonito Rafa Errou Errou Rafa Tiro Tiro Vai atirar porque a probabilidade dele trancar o tiro e colher duas bochas é grande Vamos lá Pegou olha Trancou Deixou plantada a bocha Máquina né Máquina 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 Os dois né os dois Os dois É e o Gugu jogou uma bola fantástica aí Praticamente na frente do balinho Gilberto já veio pro Rafa e já tirou Tirou e não a bola do Gilberto não vai pro fundo Novamente Queria agradecer aí a nossa amiga Simone Fornari esposa do grande Leandro aí por compartilhar Tá direto de Coronel Vivida Um abraço pra vocês É isso aí eu agradeço a todos e peço pra os amigos aí compartilhar né pra que mais pessoas possam assistir Que nós temos que bater as mil pessoas nessa live aqui hoje Áureo só lembrando aqui a dupla de caçador O Gustavo E o Ildemar Isso O Gustavo do Amarela E fez Uma bocha Uma bocha Só que o Ney tem mais uma pra jogar É aqui o Gugu O ponto é do Gugu Mas o Gilberto colocou duas bolas do lado uma da outra E o Gugu rafou a primeira Tirou Tá e agora vai Não sei se vai Vai atirar Vai atirar a segunda bocha Pra tentar somar Vale tudo Né Mas o Gugu vai atirar a bocha do Gilberto Atirou Cobriu Cobriu Mas o Gugu ficou com o ponto Jogando mais uma Deixa eu ver se ele faz essa bocha A bocha trabalhou pro outro lado Não fez Tem duas no ponto Ele tem mais uma pra jogar Ele pode empatar o jogo Ou fica 3x12 o jogo no placar Vamos ver o que o Ney vai fazer nessa jogada É mas aí agora a vantagem é de caçador né Com certeza Sim sim com certeza Aqui o Gilberto foi pro Rafa É O Gilberto O Gilberto rafou agora Que pegou o Rafa E segurou Segurou a bocha Desculpa aí que eu tô transmitindo Nosso amigo Chico Sim com certeza Passa o fundo É isso aí Como é que ele fala a Áureo Como é que é A hora que a pessoa erra um Rafa Errou E noji Eita perfeita a bola do Gustavo Perfeita a bola dele É e o Gilberto foi pro Rafa agora E colheu duas Duas bochas na jogada agora do Gilberto Vamos ver o fundo Vamos ver o fundo Não Ficou uma E o Demar tem uma pra jogar Vamos ver onde O Demar vai botar a bocha E depois vai sobrar pro Gerson Vamos ver Tá bonito aqui a partida também 5x3 para Caçador Com certeza Aqui tá 3x3 o jogo E o Gilberto puxou o balinho na entrada Do quadro Não Já quase no final da cancha E colocou uma bocha Mais ou menos uns 20 centímetros A frente do balinho O Gugu vai rafar Mas aquele Rafa pegou no balinho Não valeu A bola O Gugu rafou Ela De caráter sustentável Fundada em 2001 Afim de oferecer produtos reciclados Transformando resíduos plásticos Em novos produtos Respeitando e preservando o meio ambiente Terraplast É isso Lá e na torcida Por Caçador Rudinei Compartilha você também Aí Pro teus amigos Poder assistir Ele mandou um abraço Pro Bernardes Não né Desculpa Pro Pro Claudemir Não Ele não mandou E aqui agora O Gilberto vai colher Mais uma bocha No placar aí Tá E vamos pro jogo Vamos pro jogo Áureo Aqui na dupla Seis a cinco Para Chapecó É taparelho o jogo É jogão aí também Né É jogão Vamos chegar a mil Isso aí Nosso objetivo é esse Né Áureo Sim 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 Vamos lá Áureo aqui O Gerson Colocou a bola Perfeita O alemão É Não sei se não tem um pouco de força Mas vamos Ver o final da jogada aqui Ô Gugu A Dalva A Dalva Sicilioto Tá dizendo aqui Ô Vamos Meu filho Perfeita Perfeita a bocha do Gugu Tá O Gugu vai fazer três bochas nessa jogada aqui E vai abrir seis a três Seis a quatro no placar Tá Aqui como eu falei pra você Oito a cinco Já é a dupla É E aqui o Gilberto Vai novamente Agora vai pro tiro Novamente Errou Errou Tirou as duas bochas Uma de um lado E outra do outro Isso Sabe o que que é É cansaço E realmente o Gilberto Tá machucado Tá Então A bola É E aqui o Gugu Vai pro tiro Não pro Rafa Rafa Pegou as duas Pegou as duas Segurou O ponto Nem Rafa Nem Rafa Não levou muito A sacar nove a cinco E o Delmar Tem uma Da nove a seis Dependendo das duas Que ele coloque Pode empatar o jogo Mas vamos esperar Porque é jogo de fundo É E aqui o Gugu Colocou uma bola Uns vinte centímetros Do lado Do balinho E o Gilberto Rafa Trancado Rafa E segurando o ponto Né Então o Gugu Jogou novamente o ponto E vamos colocar O nosso amigo Zé Pra trabalhar um pouco É isso aí Superbecker Ano novo Carro novo A cada cem reais Em compras Contendo três produtos Das marcas participantes Você ganha um cupom Para concorrer A um carro Zero quilômetro Um quid E também quatro TVs De quarenta e três polegadas O sorteio será No dia vinte e dois De janeiro Superbecker Conte com a gente Panificadora Felipe Presente Perfeito É isso aí Agora aqui Mais uma pessoa conhecida Aqui Tua também Amiga nossa Aí a Odete A Odete Mas isso acontece Subiu muito no cavalo Ali Mas o Gustavo Aproveitou agora A jogada E o Gilberto Atirou aqui Agora Porque estava Um Rafa Impossível De dar quase E acabou Cobrindo a bosta Então o Gugu Coleu mais um ponto Então foi Oito para o Gugu E quatro para o Gilberto Porque a bosta Está na valeta Tá Arrafou Pegou E mexeu no balinho Tá Mexeu no balinho E segurou o ponto O Gilberto Isso aí Fez um Rafa Perfeito Não sei Vamos ver Não fez Ponto Ficou o fundo De caçador Esperar o Gerson Agora voltar Que foi O banheiro É E aqui Vamos esperar Ele voltar Agora Rafou uma bocha Do Gugu Um ponto De quarenta centímetros Já Pelé E a Carol Martins Minha parceira Minha parceira No gordo Ai 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 Que coisa linda O Rafa Ingrid Do Gilberto Agora Sabe aquele Rafa Camaleão Que só trocou De cor Que perfeito Perfeito Perfeição 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 E agora o Gugu Jogou bem Ingrid Jogou bem Eu acho que ele cobra O ponto E já cobrou O Gugu Realmente Muito forte Muito bem Tanto no tiro Quanto no Rafa É aquilo que nós Tava falando Hoje Poxa só Placar nove a nove Caçadores Chapecó É isso ai Aqui o Gilberto Rafa Perfeito Rafa Trancando Segurando Tá o Gugu Vai pra Jogar a segunda bola Mas ainda pode melhorar mais Deixou uma bochinha De uns setenta Mas É O Gerson Não sei se não tá conseguindo Se concentrar no jogo Mas Não tá conseguindo Às vezes até É o cansaço Verdade 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 Tá mas aqui Aqui o Gilberto É aqui Ingrid O Gilberto Colocou mais uma bocha No ponto E o Gugu Já foi pro Rafa E errou Errou o Rafa Errou o Rafa Então o Gilberto Cole o ponto Agora Né O Gilberto Também vai Rafa A bola do Gugu Valendo os dois Rafa Pegou Tirou limpo A bola do Gugu Tá E Permanece ponto Do Gilberto De caçador Só que o ponto É aquele ponto Que tá Pegou Uma no chão Já tinha uma E o Demar Vamos ver Se colocou duas Onze A dez Para Gilberto Foi pro Rafa Agora Tá Pegou Tentou mais Tentou mais o balinho E errou No placar Aqui tá Cinco Pro Gilberto E nove Pro Gugu O Gugu Já tá Com a Fica Onze A cinco Uma grande vantagem Pro Gugu Aqui Limpa Perfeito Perfeito Rafa Do Gugu O Gugu Rafa novamente Rancar dele junto Tá Mas vai o Gugu Mais uma vez Pra tentar arrancar Essa bocha Daí Agora ele foi com força Errou Errou Do lado O Gilberto Teve Ressuscitou Na partida Aí Tá Mensagens Aqui Da que o pessoal As perguntas Que o pessoal Fala aí Faz pra nós Né E a Carol Tá concentrada Aí Respondendo Pra nós Obrigado Viu Carol É isso aí Carol Obrigadão mesmo Além disso Agora o Gugu Tem duas Né Tem uma Mais que ele Sim Ele tem que Rafa Pra não perder O jogo É É Ele vai ter que Tentar trancar Uma ali Porque o Gugu Cobra as quatro Vez o ponto E se Ele não Trancar Ele tem que Rafa todas Ali pra não Perder o jogo Nessa jogada Né Verdade E o Gugu Faz só uma bocha O Gugu Precisa de duas Bochas Pra finalizar a partida Tá 13 Pro Gugu E 6 Pro Gilberto Fez o ponto Mais uma perfeição De bocha Mais uma perfeição De bocha Agora A bocha Do Gugu Tá mais em direção Ao balinho O Gilberto Já tem que Corrigir um pouco O Rafa Pra não pegar O balinho Né E pegou Pegou mais um Rafa Perfeito Ali Só que olha Onde que foi O balinho Foi lá Na preta Lá no fundo Ligou junto É Eu falei Que corria o risco De estourar Esse balinho Né Entende Agora O ponto O Gugu Tem uma jogada Ele pode Rafa a bola Do Gilberto Do Gilberto Agora Pra arrancar Aquela bola Que tá mais Próxima Da Ele pode Arrancar Aquela bola De lá E fechar o jogo Sim Foi ele Pegou Pegou A bola Teimosa Não saiu Mas é Não O jogo Começou A ligar Pro Gilberto Mais uma bochada Que parece Mulher de malandro A bola Apanha E não sai Do lado 13 a 6 É Complicado Exausto Ele jogou Uma bola Perfeita E o Gugu Rafou E acabou Errando Errando Rafa Isso aí Isso aí Gugu O Áureo O Gilberto Botou uma grande Bocha Né Gugu De novo Foi pro Rafa Errou De novo De novo Errou 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 pro outro lado Olha Olha Que Tá Perigoso O jogo Agora Pra Chapecó É Campeão Áureo Agora eu vou entrevistar O nosso amigo Serrano Ele é professor De educação física E trabalha em Floripa E já foi atleta Profissional Jogou Serrano Fala os clubes Que tu já jogou tudo Falou Xingu Áureo Bola Promete Áureo Xaviou Xaviou A bola do Gugu Vale os dois Vale os dois No Rafa Gilberto vai pro Rafa Vamos lá Pegou Rafa Limpo Perfeição Perfeição De Rafa Olha Duas bolas Duas bolas 13 e 9 E não vale O baixinho Bolinho Gilberto Pontio Se subir Ela incomoda Ela tem que subir No cavalo ali Olha a bola Que ele botou Áureo Olha Que jogada É Não O Gilberto Está crescendo No jogo Está buscando A partida Isso Foi o que eu falei Para você também Vamos lá Vem a jogada Rafa Pegou Pelo cavalinho Pegou Pegou Vamos acompanhar Olha Ela trabalhou É o que eu falei Mas ela ligou Tocou na bocha Do Gugu E colheu Uma bocha No ponto 13 a 10 É Realmente Olha O Gilberto Já vale os dois Ali Não Não vale os dois Mas é uma bola Perfeita Tanto que o Gugu Já vai pro Rafa Rafa Olha o balinho Onde veio de novo Pro fundo Gugu troca O Rafa E não Mas agora É ponto de quem Aí Ingrid Eu acho que é do Gilberto Vamos ver Gilberto mesmo Pegando De orelha Rafa E trouxe A dele Pro jogo Aqui Segurando o ponto Para não perder O jogo Então Rafa Perfeito 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 Rafa Do Gilberto Perfeito Rafa Do Gilberto Entregou Uma pro Gugu 14 a 10 É O jogo Rafa Rafa Pegou De o Gilberto Fundo Vamos ver O fundo Fundo ligou Pro Gugu Eu acho que Gugu Vai pro Rafa Pegou Pegou o Balim É isso aí Perfeição de jogo Perfeição de jogo Vamos começar